Estamos começando mais um vídeo aqui no canal, vou mostrar pra vocês um pouquinho da noite aqui em Campos do Jordão e vou mostrar pra vocês um pouquinho também do centrinho aqui que é mais conhecido como capivari. Vou começar o tour aqui no capivari pela rua Macedo Soares, que fica aqui de frente o Hotel Europa. Nós vamos seguir aqui até conseguir entrar lá no meio do centrinho mesmo e mostrar tudo pra vocês. Pessoal, a primeira dica que eu quero dar aqui pra vocês é esse cantinho aqui ó, que chama Lugarzinho Café. Nós tomamos aqui um caldo que fica dentro de um pão italiano e é um caldo feito de abóbora com carne desfiada. É muito gostoso e os preços daqui são bem bacanas. O caldo que eu tô falando pra vocês é esse daqui, o creme de abóbora. Ele vem dentro do pão italiano e é servido pra uma pessoa. Então esse aqui é o preço individual. Outras opções que eles têm aqui na casa é o fundi de churros e o fundi de coxinha. Então aqui estão os preços e esse daqui no caso serve duas pessoas. Bom, estamos saindo aqui de frente o Shopping Cadige, o Lugarzinho Café fica atrás dessa placa. E aqui na frente tem vários pontos legais pra poder tirar uma foto. Vou mostrar pra vocês aqui as fachadas dos restaurantes. Chegamos aqui no final da rua Macedo Soares, onde ela cruza com a rua Djalma Forjás. Aqui de frente à esquina do Forjás você consegue ter a opção de seguir reto na rua Djalma Forjás ou continuar a rua Macedo Soares. Todas essas opções são cheias de restaurantes bem famosos aqui em Campos do Jordão e eu vou fazer um tour aqui agora com vocês. Estamos entrando aqui então na rua Djalma Forjás. É a rua onde fica a cervejaria mais famosa daqui de Campos do Jordão que é a Baden Baden. E eles colocaram essa cortina de LED aqui, né, de pisca-pisca, que na verdade não pisca. Essa cortina de luzinhas e ficou muito linda a rua, olha. Ficou mais atrativo, ficou bonito pra eu tirar umas fotos. E olha o tanto de restaurantes que tem nessa rua. Então aqui na esquina fica a Chopperia Baden Baden, que é um dos restaurantes mais famosos aqui de Capivari porque a marca Baden Baden também é uma cervejaria. Os visitantes e turistas aqui de Campos do Jordão conseguem visitar a cervejaria pagando uma taxa e vendo todo o processo de fabricação das cervejas. Mas aqui é apenas o restaurante. Você também pode curtir um pouquinho da cerveja deles aqui. Aqui de frente à Chopperia Baden Baden nós temos o Aspen Mall que é um shopping muito famoso também aqui do Capivari. E eu vou entrar lá e mostrar um pouquinho pra vocês. Olha, já temos uma loja aqui de chocolates, né? Um estande que fica aqui no meio do shopping. E eles vendem, ó, chocolate quente. Olha que delícia, gente. No friozinho de Campos do Jordão, né? Isso aqui é maravilhoso. Tem várias opções de licor e dragiados também, ó. Além de várias também opções de barrinhas de chocolate. E os brindes, né? Quem vem pra Campos e pra algum ponto turístico sempre quer levar um brindezinho pra casa. Olha que fofura essas canetas. Aqui dentro também tem a Cacau de Campos Chocolates, que é atrativo, que fica aqui na vitrine. Chocolate escorrendo na nossa frente. Com várias opções de chocolates também e opções de chocolate pra beber, ó. E você pode levar o pó e preparar em casa. Tem o pó de chocolate pra fazer o chocolate cremoso e também pra fazer o cappuccino. E aqui, ó, o copinho sai a 10 reais. Uma dica que eu dou pra vocês, se forem comprar tricô, deixem pra comprar na Vilinha do Capivari, né? Que é uma galeria que tem aqui. E eles vendem tricô lá muito barato, porque é uma feira um pouquinho mais popular. O restante do shopping aqui tem muitas opções de roupas, tricôs, couro, né? Bota, casaco, olha. Tricô a 45 reais. Mas aqui de frente nós temos uma loja de bota também, né? Tudo relacionado a couro. Temos outras lojas de sapatos e roupas aqui também. Mas eu não acho os preços muito baratos, não. Inclusive, tem um lugar aqui que é uma galeria Capivari. E lá tem outras opções de lojas. É uma loja mais popular. Na verdade, é um shopping onde tem lojas mais populares. E lá a gente consegue encontrar tricô com os preços um pouco mais em conta. Então, se forem comprar tricô aqui em Campos do Jordão, deixem pra comprar lá na vilinha do Capivari, naquela galeria. E agora nós vamos passar pela rua mais famosa daqui de Capivari, que é a Rua dos Guarda-Chuvas. Vem comigo! Bom, essa rua aqui é muito famosa por conta das fotos, né? Dá uma foto muito bacana aqui, ó. Porque o teto dela é repleto de guarda-chuvas. E esses guarda-chuvas dentro dele saem essas lâmpadas. E fica muito charmoso, né? Além de ser um bequinho extremamente hermoso por conta das construções, ainda tem esse diferencial aí dos guarda-chuvas com as luzinhas. Além disso, nós temos outros pontos aqui pra tirar foto também, como o termômetro, com a marca da Victorinox, né? Que é uma marca de canivete suíços. E aqui, ó, mais opções de tricôs. Tem opções de tricôs, tem opções de restaurantes aqui. Tem opções das chocolaterias também. Ó, toca do cacau, chocolates. E tá cheiroso aqui, viu? Porque ali na frente, ali na frente nós temos uma espécie de quentão. É um vinho quente com especiarias. Tá muito cheiroso. Logo depois aqui dessa tendinha de tricô, nós temos essa escadaria, ó. E é legal subir aqui pra gente poder ter a visão de cima dos guarda-chuvas. A gente consegue ver aquela ruazinha fechada ali, toda de cima daqui. Aqui é um restaurante, ó. Fundinho e mezanino. E realmente tem um mezanino ali. Deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês. Aí aqui, olha que lindo. A gente tem a vista de cima da galeria. E outros restaurantes aqui dentro dessa galeria também. É um lugarzinho mais temático, né? Eu subi as escadas ali logo depois do tricô. Pra poder mostrar pra vocês aqui o restaurante. Pra conseguir ver os guarda-chuvas de cima, você vem do lado dessa janelinha aqui, ó. E voilá! Olha que linda! A gente consegue ver toda a rua aqui de cima. Fica muito bonito esses enfeites, né gente? Eu sou apaixonada com essas luzinhas. Me encanta muito. Pessoal, subindo aqui no segundo andar do mezanino, a gente tem essa vista pra poder olhar do outro lado da rua dos guarda-chuvas. Essa visão maravilhosa que pode proporcionar. Olha pra você ver que lindo! Aqui a gente consegue ver os guarda-chuvas e aqui as características das construções alemãs daqui de Campos do Jordão. Além disso, você ainda consegue tirar uma bela foto, né? Com essa vista aqui. É só ter um pouquinho de paciência, focar na luz certa, que é a luz lá do fundo. Que eu tenho certeza que você vai gostar do resultado. Então a gente passou aqui pro outro lado da rua, né? Estamos passando aqui na porta dos chocolates montanhês. Que também é uma das chocolaterias mais famosas daqui de Campos do Jordão. E eles também vendem aquele copinho de chocolate pra poder tomar. Aqui do outro lado, nós temos uma galeria. Ó, dentro dessas galerias daqui, nós temos o bar de gelo, né? Que é o Weisland. Essa galeria aqui chama Mercado São Bento. E aqui dentro, nós temos a opção aqui, ó, de restaurante, chocolate. E lá embaixo, no subsolo aqui da galeria, nós temos o bar de gelo. E aqui embaixo, gente, ó, fica o bar de gelo. O Weisland, né? Paga uma taxa aí de R$ 78,00 por pessoa pra entrar. E no Pix, ou dinheiro, tem desconto. Eles oferecem aqui os casaques, né? Pra pessoa utilizar. E nesse valor tá incluso também uma bebida. Saindo aqui ao lado da galeria São Bento, né? O Mercado São Bento, nós temos o famoso pastelão do Maluf. Pastel famoso por ser gigante e caro. Aqui tá cheio, ó, vive cheio. Da outra vez que nós estivemos aqui em Campos do Jordão, também estava cheio. E o diferencial aqui, ó, que você consegue ver os preços antes de entrar. Então aqui, ó, nós temos os sabores, né? Os ingredientes que vão dentro de cada pastel. E temos também o tamanho dos pastéis com os valores de acréscimos, ingredientes, bebidas e os chocolates. Aí, ó, olha, um pastel mais barato aqui sai em torno de R$ 32,00, que vai apenas queijo e mussarela. Sendo que o pastel pode chegar até o valor de R$ 52,00, ó. R$ 53,00. Então os precinhos são bem salgados. Mas dizem que o pastel é gostoso. Assim como da outra vez que nós estivemos aqui hoje, eu também não tenho coragem de pagar R$ 50,00 num pastel. Nem R$ 32,00 num pastel, que só vai queijo e mussarela. Eu sempre como pastel em Uberlândia e lá a gente paga em torno de R$ 12,00 num pastel, que fica maravilhoso, cheio de recheio. E ainda vem vários molhinhos gostosos pra gente colocar. Maionese de alho, vinagrete, por R$ 12,00. Então R$ 50,00, R$ 30,00 num pastel, eu me recuso a pagar. Inclusive, se você ficou curioso pra ver esse pastel de Uberlândia, aqui no canal tem vídeo dele, tá? Tipos de comidas de rua em Uberlândia. Corre lá pra poder assistir assim que acabar esse vídeo. Deixa eu mostrar pra vocês outra lojinha de chocolate aqui. Que é essa daqui, ó. Casa do Alfajor. Nessa casa do Alfajor aqui tem sorvete também, ó. E olha que gracinha que é a loja. Olha, aqui tem a opção de fundir na caixinha. Sai R$ 20,00 no dinheiro e R$ 22,00 no cartão. E o chocolate fica aqui, ó. Um atrativo que qualquer um que passa lá fora fica querendo entrar pelo menos pra ver, né? Olha que delícia. Então se você quiser comer um fundir de frutas, né? Com chocolate mais em conta, você consegue encontrar aqui na casa do Alfajor. Aí essas aqui são as opções de frutas. Valor do dinheiro e valor do cartão. E aqui do outro lado da rua nós temos esse outlet do chocolate. E também tem a opção de fundir, ó. Mesmo preço. R$ 20,00 no dinheiro e R$ 22,00 no cartão. E aqui eles têm aqui, ó. O chocolate preto. O chocolate ao leite. E o chocolate branco, ó. Chamando a atenção. Bem na vitrine da loja. Além de diversas opções de chocolates também. Estamos saindo aqui então do Centrinho de Capivari. O lugar mais agitado, né? Da muvukinha. E vamos descer aqui no sentido do hotel Luiz 15. Luiz 15. Luiz 15 o hotel. Por quê? Lá tem uma imitação da Torre Eiffel. Então é um lugar também que dá pra tirar umas fotos bem bacanas. Eu vou levar vocês até ali pra vocês poderem conhecer. Música Então aqui ao lado do restaurante Paris Station, nós temos a Torre Luiz 15, olha. É da pousada, na verdade, aqui. Não é um hotel. Aí fica bem aqui, ó. De frente à avenida principal. Aqui então é a Torre Luiz 15 que eu havia mencionado pra vocês. Eu falei hotel, mas o Luiz 15 é uma pousada, né? Fica aqui de frente de uma das avenidas principais de Campos do Jordão. E aqui é um lugar muito bacana pra vocês tirarem uma foto de dia. Vocês verem aí, ó. A torre fica escura, né? Eles deveriam colocar iluminação ali pra ficar mais bacana pra tirar uma foto noturna. Mas de dia eu tenho certeza que se vocês vierem tirar uma foto vão gostar do resultado. Música Pessoal, nós paramos aqui então no restaurante Rosti pra poder comer uma sequência de fundi. Na verdade, um rodízio de fundi. Onde nós vamos comer fundi de carne, queijo e depois ainda tem um fundi de chocolate. Aí o garçom tá preparando aqui pra gente um pouquinho de carne bovina na chapa. E antes de colocar a carne, a gente tem que colocar um pouquinho de óleo, um pouquinho de sal pra poder ajudar na aderência da carne e ela não ficar pregada ali na chapa. Todos os molhos aqui na casa, eles são molhos caseiros. Diferente de outros lugares que a gente come fundi, igual em Gramado quando nós fomos, os molhos eram molhos industrializados. Então acaba que você perde um pouquinho ali do sabor. Bom pessoal, a gente costuma falar que comer fundi é você arrumar trabalho duas vezes, né? Você paga pra trabalhar. Então aqui a gente tem que ficar de olho na carne, né? Tem quem goste dessa prática. Eu gosto de comer mesmo fundi, não ficar aqui virando a carne. A gente tem que ficar aqui virando ela, porque ela vai fritando de um lado e ela tem que fritar do outro também. Tá uma fumacinha aqui bem no meu rosto. Aqui ele colocou pra gente carne de boi, colocou calabresa e colocou frango. Por que que a gente escolheu comer o fundir aqui? Nós viemos aqui em 2019 na nossa lua de mel. Então a gente gostou muito do fundir daqui e resolvemos voltar. Uma hora depois a carne continua aqui, ó. Ainda não fritou. Só que dessa vez o garçom trouxe pra gente o pegador certinho. A gente tava usando o pegador de fundir, né? Tava demorando demais pra poder virar a carne. Aí agora ele trouxe um pegador legal, ó. A gente consegue pegar a carne mais fácil. Na verdade esse serviço aí tá compido. Vamos, amor. Pessoal, acabou de chegar o nosso rodízio de fundir de chocolate, né? Então se a gente comer todos esses ingredientes aqui, depois a gente quiser pedir mais, pode pedir também. Assim como na carne, a gente também podia pedir pra poder repor. Tanto que eu pedi pra poder deixar o fundir de queijo aqui, que eles deram pra gente mais goiabada. Porque a goiabada com o fundir de queijo fica uma delícia. Aqui hoje é sexta-feira, nós estamos pagando R$99 por pessoa pra consumir o rodízio. Entretanto, é usual pagar o valor de R$129 por pessoa. É aqui no restaurante Rosti. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal se você não for um inscrito. Deixa seu like pra ajudar a gente. Comenta aqui, qual dessas partes aqui do Capivari vocês gostaram mais de conhecer. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau, tchau